RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, vamos ter uma noção básica do que é torque. E, para isso, imagine que você tenha uma porta aqui com uma maçaneta azul. E, claro, qualquer uma dessas forças vai fazer com que a porta gire em torno da dobradiça ou do eixo. Então, sabendo que ambas forças abrem a porta, a minha pergunta é se você pudesse aplicar uma delas nos locais marcados, qual força causaria mais aceleração angular à porta? Você pode até pensar, espera aí, 10 newtons são 10 newtons. Então, todas as forças vão causar a mesma aceleração angular. Mas isso não é verdade. Colocamos a maçaneta na extremidade da porta por um motivo. Esses 10 newtons aqui causarão mais aceleração angular, ou seja, vai fazer com que a porta acelere mais rápido. E eu não sei você, mas isso é algo que me deixa bastante intrigado. Como isso pode acontecer, já que estamos aplicando a mesma força? A melhor maneira de pensar nisso é, mesmo que essas forças passem pelo mesmo ângulo, 30, 45, 60 e 90 graus, elas não percorrem a mesma distância. Ou seja, as forças são exercidas em distâncias diferentes na porta. Veja bem, se você girar a porta com essa força em rosa aqui, você vai passar por uma distância maior do que a força em amarelo. Mas por que isso importa? É importante porque, se você não lembra, o trabalho realizado é proporcional à quantidade de força. e como as forças são todas iguais, isso não vai fazer muita diferença. Mas também é proporcional à distância pela qual essa força é aplicada. E como essa força externa passou por uma distância maior que as forças internas, ela realizou mais trabalho, correto? Então, se você trabalha mais, você vai colocar mais energia cinética na porta. E por isso, ela vai se mover mais rápida no mesmo ângulo, comparado com o que é causado por essas forças aqui. É por isso que, na mecânica angular, você não pode pensar apenas nas forças. Você tem que pensar em algo que chamamos de torque. E o símbolo para ele é esse aqui, que parece um T, e que chamamos de τ. E a quantidade de torque é causada por uma força. Sim, você precisa de uma força para causar um torque. Mas, além da força, você também precisa multiplicar por um R, que é a distância da dobradiça até a força, e chamamos isso de braço da alavanca ou linha de ação. Então, R vezes a quantidade de força. Assim, descobrimos o torque ou o movimento que essa força está causando. E quanto mais torque é exercido, mais aceleração angular você vai obter. E com isso, mais rápido você consegue que algo acelere. E uma dúvida que você pode ter é, mais força vai te dar mais torque, correto? Mas por que aqui eu tenho um R e não um R²? Se você não lembra, o comprimento de um arco é igual a R vezes θ. Portanto, se você estiver indo duas vezes mais longe do centro, você vai obter o dobro do arco. E se você tem o dobro de distância, você vai ter o dobro de trabalho. E se tem o dobro de trabalho, você vai ter o dobro de energia cinética. E, consequentemente, isso vai te dar o dobro de aceleração angular. É por isso que tudo é proporcional ao R aqui no torque, ao invés de R². Então, por exemplo, digamos que temos essa distância aqui entre a dobradiça e o local onde a força está sendo aplicada, que seja de 1 metro. Já aqui é de 2 metros e essa última é de 3 metros. O que essa fórmula de torque está dizendo é que, embora as forças sejam todas de 10 N, elas estão exercendo quantidades diferentes de torque. Aqui temos 1 metro vezes 10 N, que vai dar 10 Nm. E se você não sabe, a unidade de torque é metros N, mas também podemos escrever assim. Aqui no meio, vamos ter esses 2 metros vezes os 10 N, que vai dar um torque igual a 20 Nm. E, por fim, temos essa última força que vai dar um torque de 3 metros vezes 10 Nm, que vai ser igual a 30 Nm. E, como você pode ver, a mesma força deu diferentes torques dependendo do quão longe você está da dobradiça da porta. E o cuidado que você deve ter é que esse torque é um vetor, ou seja, tem direção e sentido. Pode ser negativo ou positivo. E se você fosse uma pessoa que estivesse trabalhando com física 3D, esses torques estariam apontando para fora da tela. Mas, nesse caso específico, vamos considerar somente o sentido anti-horário ou o sentido horário. E isso quer dizer que essas forças vão fazer o objeto girar nessa direção, que é a anti-horária, que não muda o sinal, já que é a convencionada. Ou a direção contrária, que é o que acontece. Caso alguma força esteja tentando girar todo o sistema ao contrário, no sentido horário, e, com isso, vamos ter um torque negativo. Mas, claro, a maioria dos livros utiliza essa convenção. E um último cuidado que você deve tomar é que todas essas forças estão perpendiculares à porta. E, quando isso acontece, você pega o r e multiplica por sua força. Agora, se sua força tem diferentes componentes, você tem que ter certeza que a única componente que toca a porta é perpendicular a ela. Por exemplo, se você aplicasse uma força com um ângulo diferente aqui, você tem que garantir que a única componente que está tocando a porta é perpendicular a ela. Mas não se preocupe tanto com isso agora, tá? Vamos falar mais a respeito disso mais à frente. E, para finalizar, vamos ver alguns exemplos para ver a aplicação desse torque de fato. E digamos que aqui tenha uma porta bem chique que você possa girar em qualquer direção. Essa seria uma visão panorâmica dela. Agora, digamos que você vá em algum lugar que tenha esse tipo de porta, e você é uma pessoa que estuda bastante física, e, com isso, decide exercer 20 N aqui. Só que, ao mesmo tempo, outra pessoa também esteja exercendo uma força aqui. Será que a porta vai abrir? Temos um impasse que precisa ser resolvido, não é? Ambas as pessoas estão empurrando a porta, exercendo força, mas nada acontece. Isso não significa que as forças sejam iguais, como já vimos anteriormente. Se você está tendo um impasse em termos de movimento angular, significa que os torques são iguais e opostos. Ou seja, eles possuem a mesma intensidade, mas estão em sentidos opostos. O que eu estou querendo dizer é que o torque que você está exercendo é igual ao torque que a outra pessoa está exercendo. E a minha pergunta é qual é a intensidade dessa força? Não vai ser de 20 N, correto? Essa outra pessoa está mais próxima do centro da porta, e, por isso, tem que empurrar com mais força. Agora, o quanto mais? Podemos utilizar a fórmula de torque para isso. Os torques devem ser iguais. Então, se não há rotação, então você está em equilíbrio. A sua força de 20 N está sendo exercida a 3 metros do centro. Então, seu R vai ser igual a 3 metros. Com isso, o seu torque vai ser igual a 3 metros vezes 20 N, que vai ser igual a 60 Nm. Então, a outra pessoa também está exercendo um torque de 60 Nm. E tome cuidado porque a distância da força que ela exerce até o centro não é de 2 metros, e sim 1 metro, já que esses dois lados são simétricos. Então, aqui seria 1 metro vezes a força F. E aí, ficaríamos com 60 Nm igual a 1 metro vezes a força. E, se resolvermos, vamos ficar com uma força igual a 60 Nm. Ou seja, essa pessoa tem que exercer mais força, como eu tinha falado. Ela vai ter que exercer 3 vezes mais força que você. Isso porque ela está exercendo a força 3 vezes mais perto do eixo, por isso, 3 vezes mais força que você. Por fim, vamos fazer um último exemplo. Digamos agora que você tenha 3 pessoas diferentes empurrando em 3 pontos diferentes da porta. Essa aqui é uma visão de cima dessa porta circular. Dessa vez, não vamos ter mais um empate. A porta vai girar em alguma direção, tá? O que eu quero saber é qual é o torque líquido? Assim como você pode encontrar a força resultante, você pode encontrar o somatório desses diferentes torques. Mas tome cuidado, eles podem ter sinais diferentes, tá? Ou seja, você pode adicionar ou subtrair dependendo da situação. Então, vamos começar aqui de novo. Qual seria o torque que esses 10 Nm exercem? Aqui temos uma distância de 3 m, ou seja, a distância entre o centro da porta e onde a força está sendo aplicada. Então, o R é de 3 m, correto? Com isso, o torque dessa força vai ser 3 m vezes 10 N. E a direção desse torque é no sentido anti-horário. Com isso, vamos considerar essa multiplicação como positiva. E se estamos indo no sentido anti-horário, vamos continuar assim. Por isso, agora vamos pensar nesses 8 N aqui. Você pode até pensar que teria um torque negativo, já que essa força está em direção oposta a essa aqui. Mas o torque que ela está causando está tentando fazer a porta girar no sentido anti-horário. Ou seja, os 10 N e 8 N estão na direção oposta. Mas, em termos de torque, estão na mesma direção. Estão causando uma rotação no sentido anti-horário. Então, se o torque desses 10 N é positivo, o torque dos 8 N também vai ser. Porque está tentando exercer um torque na mesma direção. E se calcularmos isso, vamos ter o R aqui de 1 m, e multiplicamos ele pela força, que é 8 N. E eu tenho esses 5 N aqui também, que está tentando girar no sentido horário. E se o sentido anti-horário é positivo, o sentido horário vai ser negativo. Então, 3 m vezes 5 N. E se você resolver isso, você vai ficar com um torque líquido igual a 23 Nm. Ou seja, não tivemos um impasse. vai ter uma aceleração angular nesse sentido, causada pelo torque líquido. Assim como as forças líquidas podem causar aceleração angular, os torques líquidos também. Ou seja, causam aceleração angular. E se o torque líquido for zero, significa que não teve uma aceleração angular. E para achar esse torque, pegamos o R, que é a distância do centro da porta até o local onde a força está sendo aplicada, e multiplicamos pela quantidade de força exercida. E claro, essa força tem que ser perpendicular ao braço da alavanca, ao R. E por fim, lembre-se que o torque é um vetor. Por isso, ele tem uma direção e um sentido. A nossa convenção é no sentido anti-horário. Aqui, consideramos um torque positivo. E no sentido horário, consideramos o torque negativo. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal! Tchau, tchau!